Bom dia você que está em casa, é isso mesmo, esses últimos dias foram bem intensos de movimentação entre os políticos, né? Alguns se filiando a novos partidos, outros deixando seu cargo já pensando em disputar as eleições e sobre esse assunto nós vamos conversar com o cientista político Ivan Machado, que ele também possui estudos em partidos políticos, eleições e comunicação política. Bom dia Ivan! Bom dia, bom dia Antena 10, bom dia pessoal de casa! É Ivan, a gente vai conversar sobre esse nível nacional e nível local. A nível local ontem a vice-governadora assumiu depois de 16 anos que o Ayrton Dias estava no poder, né? Como governador. Apesar de ser do mesmo partido, a gente pode esperar que seja uma continuação do governo dele ou vai ter alguma mudança? Bom, para que a gente possa entender o que é que a governadora vai fazer, a gente primeiro precisa entender quem é ela, Quem é a Regina Souza? Ela é uma mulher negra de 71 anos que tem uma forte atuação sindical desde a década de 70, formada em Letras pela Universidade Federal do Piauí, foi professora de ensino fundamental, ensino médio, também professora universitária, também foi bancária, onde conheceu o ex-governador agora, o Ayrton Dias, e começou sua vida sindical. Foi lá que ela aderiu ao movimento sindical, participando, inclusive, da fundação do Partido dos Trabalhadores aqui no Piauí, assim como a fundação da CUT, que é a central única de trabalhadores, que também é um movimento muito importante para o sindicalismo. Então, essa é a Regina Souza que a gente tem, uma governadora que foi bastante atuante no movimento sindical. O que a gente pode esperar? São nove meses que ela tem para governar. Com nove meses, você não pode fazer muitas mudanças, o tempo é curto e o orçamento não está preparado para o que ela pode pretender fazer. Então, ela, como a mesma já citou, ela pretende dar continuidade ao governo. Porém, com o seu toque, qual o toque dela? Ela também foi senadora quando ela foi suplente de senadora do governador Wellington Dias. E aí, quando ele saiu para poder assumir o governo do Estado, ela entrou como senadora. Lá no Senado, ela foi bastante atuante em questões de direitos humanos e meio ambiente. E ela vai trazer isso para cá também, para o governo do Estado. Como ela mesmo disse, ela pretende assistir mais as pessoas vulneráveis, sobretudo programas de agricultura familiares, programas de títulos de terra, como uma forma de atender essa camada de pessoas muito englobada nessa questão de direitos humanos que ela defende. Certo. A nível nacional, ontem a gente viu, ontem o Dória tinha desistido, depois desistiu de desistir. Sim. O Moro também já anunciou que desistiu. Está se afunilando, eles estão desistindo, estão vendo que a situação está um pouco crítica. O Brasil ainda está muito polarizado. O ex-presidente Lula tem dificuldade de sair às ruas. Mas, o que é que se pode esperar dessa eleição, inclusive dessa aproximação do Lula com o Alckmin? Historicamente, a gente sempre teve eleições presidenciais bastante polarizadas. Se a gente for analisar, provavelmente, de 1994 até agora, sempre tivemos dois candidatos no pódio e uma terceira via muito fraca ainda. Inclusive, de 1994 até 2014, todas as eleições presidenciais foram polarizadas entre candidatos de dois partidos, PT e PSDB. Curiosamente, a gente vai falar sobre o PSDB já já. E aí, em 2018, tivemos uma mudança. Por quê? Porque entrou o Jair Bolsonaro, que é o atual presidente do Brasil, de um outro partido, do PSL, um partido pequeno, e continuou o PT com o Fernando Haddad. Ou seja, essa polarização sempre existiu. Então, em 2022, ela não vai ser diferente. Ainda temos uma eleição que será polarizada entre o Lula e o Bolsonaro. As pesquisas de opinião pública mostram que os dois estão em primeiro lugar, estão em primeiro e segundo lugar, no caso, e ainda com terceiros lugares, que são essas terceiras vias. Quem seriam essas terceiras vias? Era cogitado o Sérgio Moro, que, porém, desistiu. Ele estava com uma forte possibilidade para ser candidato a presidente da República. Acabou desistindo. Se filiou a um partido, que é o Partido União Brasil. Vou abrir uma aspas aqui para dizer que é uma federação entre o DEM e o PSL. Eles se juntaram e que também é onde o nosso ex-prefeito, Silvio Mendes, vai tentar para governador. Voltando para a questão nacional. Então, ele acabou desistindo. Provavelmente, deve ocupar um cargo, uma vaga para deputado federal, mas ainda não é certeza, não foi de fato divulgado e oficializado isso. Temos o João Dória. O João Dória também é uma outra forte possibilidade. Mas o que acontece com ele? Ele tinha anunciado que iria desistir da presidência. Algumas horas depois, ele desistiu de desistir, voltando à possibilidade de se candidatar à presidência da República. A dificuldade que ele está tendo é dentro do próprio partido, uma questão interna. Então, existe um outro candidato, possível candidato, que é o Eduardo Leite, que agora é ex-governador do Rio Grande do Sul, já que ele renunciou há pouco tempo. Então, o que é que acontece? A gente vai ter aqui, num cenário de João Dória, um problema interno para ele. Apesar dele já ter passado por as prévias de seu partido e terem decidido que ele seria o candidato à presidência da República pelo PSDB, estão voltando para a possibilidade de que o Eduardo Leite possa se candidatar. Então, ele precisa ainda se contornar dentro do próprio partido para que ele possa se candidatar ou não. Voltando aqui a nível local, mas, Teresina, o secretário de Finanças, vice-prefeito, Robert Rios, anunciou que ainda existe o prazo até o 2 de abril para descompatibilizar. Exatamente. Ainda não foi decidido ainda se ele vai ou não, mas ele se colocou como uma terceira via, está querendo colocar seu nome como uma terceira via. Entretanto, a gente está vendo que o governo aqui em Teresina está mal avaliado pela população. Para as pessoas que estão em casa entenderem, mesmo sabendo que, às vezes, não tem chance, como ele é aquele candidato pequeno, que não tem chance para o governo, mas ele disputa, qual é a vantagem, o porquê que ele faz isso? Além de ele colocar seu nome para a disposição da população, mas o que ele ganha com isso, mesmo sabendo que é um candidato que já vai entrar derrotado, por exemplo? Sim. Quando a gente tem uma eleição polarizada, a terceira via é praticamente uma certeza de que você irá perder. Sim. É claro que não é uma certeza, mas é quase uma certeza. Mas, quando você se candidata a político, você garante uma visibilidade. Se eu sou candidata a político, eu vou ter horário eleitoral, eu vou sair às ruas, eu vou ser visto. Sim. Então, é aquela coisa, quem não é visto não é lembrado. E, além disso, ele pode aproveitar as eleições para poder formar novas alianças e levar mais à frente para os seus futuros projetos políticos. Certo. Com relação à candidatura do ex-prefeito Silvio Mendes ao governo do Estado, qual a expectativa a nível do Piauí entre Rafael Fonteles e Silvio Mendes? Quem está sendo mais... quem você acredita que tem mais possibilidade de obter êxito nessa eleição? Ó, Rafael Fonteles, ele é agora ex-secretário de Fazenda e ele está sendo apoiado pelo agora ex-governador Elton Dias e pelo ex-prefeito Lula, que são bastante fortes aqui no Piauí. É prova disso que, em 2018, o Piauí foi o Estado que mais deu votos ao candidato do PT, Fernando Haddad. Ou seja, ele está num partido que é forte aqui no Estado, então ele tem essa força aqui por conta do seu partido. Por outro lado, a gente tem o Silvio Mendes, que é do PSDB, que inclusive já se candidatou anteriormente ao governo do Estado em 2010, porém ele não ganhou. Quais são as dificuldades que ele pode enfrentar? Ele é forte, sim, Teresina, ele foi prefeito daqui da capital, ele foi bem avaliado, mas ele precisa ainda capilarizar, Ou seja, ele precisa adentrar mais em outras regiões do Estado, onde o concorrente dele é forte, considerando que o concorrente dele está recebendo a influência do partido e dos candidatos e políticos que estão apoiando. Esse seria, e com o apoio do Ciro Nogueira, que está à frente dessa candidatura dele, ele pode bater ou não? Não adianta que o interior do Estado é redutopetista? Existe sim a possibilidade, a gente não pode anular o fato de que o senador Ciro Nogueira, atual ministro da Casa Civil, ele tem bastante força política aqui no Piauí. Principalmente porque, além de ser um político de bastante renome e história no Piauí, ele é de um partido que tem estrutura para isso. A gente não pode garantir que uma campanha com um financiamento alto, ela vai ganhar. Isso não é uma certeza, mas é um passo à frente. Então, ele tem sim essa vantagem. O que a gente pode esperar é acompanhar a campanha eleitoral, porque é onde tudo muda. Se a gente analisar as pesquisas políticas hoje, elas têm um resultado. Amanhã elas podem ter outra. Tudo depende do que acontece. E também tudo depende de quem vai estar do lado de cada candidato, de quem vai apoiar ele. Certo. Gostaria de agradecer a sua presença. Eu que agradeço. Muito boa. Obrigada. 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 Obrigado.